Nossa, gente, eu e o Carlos estamos numa fase, gente, uma loucura, né? Eu não sei como é que a vizinhança não reclama. Reclama de quê, gente? Só falando de quê? Do sexo, é. Impressionante, né, amor? Mesmo depois de 10 anos de casados. Não sei, gente, o sexo ainda é maravilhoso. É, né? Tá vendo a gente, né? Com 3 anos já era bom. Eu acho que a gente continua naquele ritmo de início de namoro, sabe? Se eu obviar ainda maior. Ah, é, é. Com certeza que eu acho que com o tempo, a intimidade, o amor, ai, tudo aumenta, né? É, aumenta muita coisa. Aumenta a raiva também, o ódio, a falta de paciência, né? Muita coisa aumenta, né? Chegar em casa hoje vai ter uma conversa... Aliás, a gente não vai ter conversa, não. A gente vai ter outra coisa que a gente já não tem há muito tempo. Ah, ai, gente, o Carlos me deixa de um jeito, sabe? Sempre me deixa de um jeito, atencioso, carinhoso, sem falar que... Ai, gente, será que eu posso falar? Ai, que vergonha, posso falar, amor? Gente, o Carlos tem um talento enorme. Nossa, e é claro que isso faz toda a diferença, né? Chega, gente! Vai ficar tirando hora até que horas aqui? Felicidade tem limite. O que é isso? Amor, vamos ali no banheiro, vamos? Ah, o cara que tem um talento avantajado, ele fica quietinho. Porra. Isso não tem muita regra, né, meu amor? Você, por exemplo, estava mudo aqui e não é nem tão avantajado assim. Vai ficar explanando agora.